Música Salve salve galera aqui é o Arroz e bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo 2 galera Hoje a gente vai fazer o recinto dos elefantes, certo? A gente, vocês viram no último vídeo, agora tem elefantes aqui e também tem girafa galera Então em breve vai ter aí o recinto dos elefantes e das girafas e talvez de algum outro animal Que também tem camelo, tem zebra, tem bastante coisa A gente vai resolver ainda, tá? Beleza? E a gente começou agora assim bem rápido pra gente partir direto pra time lapse Porque a gente vai ter que trocar o bioma inteiro galera Pra poder fazer uma simulação do bioma de savana aqui na nossa ilha tropical Então vai ser muito louco, tem muito trabalho pela frente aí, certo? É isso aí galera, a galera tá já preparada aqui com os blocos na mão Bora lá pra time lapse e daqui a pouco a gente volta pra apresentar o recinto e botar o nome na galera aí Beleza? Então bola lá Bola lá eu falei, nossa 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 galera, estamos aqui com os nossos bichos de estimação que a gente pegou nos últimos episódios, e a gente vai daqui até lá pra mostrar pra vocês como ficou o recinto dos elefantes. Lembrando que, galera, fala. Desce do seu tigre e deixa ele sentado pra ele botar uma coisa. Cadê? Faz ele sentar. Eu não consigo fazer ele sentar. É, segura o tigre e botou o direito. É aquele do Nick, esse daqui. Aí, ó. Eita, que que é o outro bicho aí doido aí? Tá brabo. Eita, esse veado tá querendo cheirar a bunda do meu cacodinho. O que que é que você vai mostrar? Tô vendo essa mula? Ah. Uma mula bonita, né? Que que tem ela? Gostou da mula? Ah, gostei. Não existe mais. Caraca, mano. Fortnite. Não, eu não tenho que parar. Up, altas aventuras. Tchau, Lili. Oh, ia ser louco se você desse um tiro, né? Você consegue dar um tiro. De coisa, né? Que tem um arco aí. Dá um tiro lá pra quem... Cair. Ai! Ai! Que isso, cara. Caso vocês não saibam, a nossa ilha é conhecida como a ilha dos tigres, galera. Aqui é cheio de tigres. Inclusive, tem um ali atrás. Não é verdade, antigamente era conhecida como as ilhas dos grilos. É, os tigres ali atrás... Das cobras também. Tem muito bicho na ilha. Não, essa ilha aqui é a ilha dos tigres, mano. Para de falar besteira. Olha lá, olha lá. Vai morder sua bunda aí, TNT. Sai daí, velho. Tá vendo esse tigre? Joga o balão nele, joga o balão nele. Aí ele vai lá e coloca no... Ah, não deu! Vai, gorila, ataca! É gorila, é gorila! Tem um gorila, tá? O crocodilo! O crocodilo! Mano, é um crocodilo e um gorila contra o... Caraca, velho! O tigre perdeu, velho! Vamos lá, vamos lá, galera. Calma aí, calma aí. Deixa eu pular essa aqui. Ah, não vai, velho. Não tá indo, não, velho. É só... Aêêêê! Consegui! Pronto! Mas, Paulo, você já ouviu falar da lenda da tocha vermelha? Que tocha? Tá vendo, seu jogo era muito doido. Aí, ele colocou uma tocha e começou... Fica isso, velho! Que desgraça é essa? Aí, galera, a tocha vermelha, cara. Olha isso. Já viram já, galera? Quem que já viu essa tocha vermelha doido? Ele me mostrou durante a construção. Eita, ferro! Aqui tem uma nefeira chica, pera, vina dele. Azul agora, velho! Ah, que louco! Isso aqui, Raul, é uma tocha feita pra gente colocar debaixo da água. Caraca, que da hora, velho! Olha! Bom, tá, vamos lá, vamos lá que a gente tá perdendo tempo aí. A gente viu a tocha vermelha, a tocha azul. Olha pra cima, Raul! Raul, eu acho que eu pulei muito alto. Raul, olha aqui. Olha aqui atrás. Eu acho que eu pulei meio alto. Eu vou ir pro cima das árvores. A gente fez lonjão, porque vai ter construção daqui até lá, né? Uhum. Então vai ficar aqui, ó. Oh, fuck! Olha que bonito, olha. Vou deixar meu tigre aqui, ó. O Lig, deixa ele sentadinho aqui, ó. Ah, não pode estragar esse nome. Ei, tá o vendedor de churras... de churros aí, ó. Sai fora, meu. Sai, meu. Caraca, caraca. Mano, ah, tá, ok. Eu achei que... Eu achava que era o bandito. Ainda bem que não é o bandito. Olha lá, o Lig, eu falei, ele é o meu voador. Vamos deixar nossos mascotes aqui, ó. E vamos lá. Nossa, que mesa legal, cara. Ai, Raul. Quer um sorvete? Você quer um sorvete? Ó, o vendedor de sorvete, galera. Tá aqui, ó. Vou oferecer um sorvete pra vocês. Aqui, galera, é o seguinte. Esse bioma aqui é o bioma... Acho que é o bioma da Tropical, né? Não sei. É da Savana. Tropical é aqui do Brasil. Negócio para... Não, esse bioma da ilha. Aqui é um bioma mais tropical. Que bioma aqui é? O da ilha? O tropical é o da ilha. Então, a gente tá no bioma da nossa ilha, galera. O nosso parque, nosso zoo, ele é no bioma tropical. A gente teve que trocar todos os blocos desse bioma para fazer uma savana artificial. Certo? Bora lá entrar? Tem, 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 tem. Só pessoas autorizadas, hein? Só pessoas autorizadas. Tem, tem, tem. Podia sentar, velho. Peraí. A gente fala, vem aqui antes que tem uma coisa que você esqueceu. O quê? Vamos olhar pra trás. Vamos olhar pra trás. Ó, vamos bem aqui, ó. Eu abri bem aqui. Fica aí. Ah, aqui tá os sorvetinhos, ó. Agora você perdeu o controle. Ah, ó, eu peguei o de morango aí, falou? Tá, beleza. Vamos entrar aqui? Aqui tá os elefantes, galera. Eita, o Jeep já tá em cima de um, dava pra montar, nem sabia. Dá. Cadê o Nick? Eu tô aqui. Ó, galera. É por isso que eu falei que a gente queria fazer uma corrida deles. Eu acho que tem alguém nos observando. Eu acho que tem alguém nos observando. Eu acho que tem alguém nos observando, gente. Ah, lá, ele tem uma lhama lá, galera. Os caras penduram ela, Lauro. Ó, aqui tem essas árvores. Como é que chama essas árvores mesmo? Esses daqui estão baobados. Uma das maiores árvores do mundo. Aí, galera. A gente fez umas árvores. Fiz uma árvore seca aqui, né? Colocamos... Para de andar dentro de mim, mano. Eu tô querendo mostrar os bagulhos. Eu fico vendo a bundona do elefante na minha frente. Dá pra dar um tapa nele? Ah! Deu um tapa no elefante. Você vai ficar bravo comigo. Ó, galera. Tem uma porrada de elefante aqui, ó. Macho, fêmea, tem filhote. Cadê aquele filhotinho? Já cresceu, já? E na verdade... A gente é crescida. Não sei se você quer falar que aqui temos duas espécies. Elefante africano, que é o maior. E esse daqui que é o asiático. O asiático normalmente vive mais em floresta. Só que aqui... Nós temos a autorização do Ibama pra maltratar eles. Isso. E aqui, galera... A autorização do Ibama pra maltratar eles. Era um... Era um bioma tudo de terra. A gente trocou todos os blocos, galera. Pra vocês virem aí na timelapse. Olha que legal. E aqui tá nossos elefantes. A gente vai fazer também... A gente vai fazer também o recinto da girafa, tá? Que a gente colocou agora. Tem um mod novo da girafa. E depois a gente vai pros outros que a gente já tava combinado de fazer. Que é o aviário felino, beleza? E aí, esses felinos que a gente coloca lá no recinto é os que vocês vão dar os nomes. Vou mostrar pra galera lá fora como que a galera que fosse visitar, por exemplo, viria o parque, né? Como que eles... Eles assistiriam. Eles assistiriam, não? Eles... Assistiriam. Vamos assistir os bichos. Como que fala? É observar... Observariam, né? Observariam os elefantes, né? Isso. Ó, aqui tá perigoso, hein, cara? Cai aqui. Ei! Que que é isso? Do nada esse bicho apareceu, velho! Eu passo bom, Torral. Eu passo. Caraca, velho! Tem um dragão atrás aí de vocês aí, ó. Ele tá de boa? Ele tá de boa? Parece um jacaré. Ele tá de boa. Tá de boa. É um Godzilla, velho. É um mini Godzilla, velho. É um fiorito Godzilla. Aqui, galera, é o pessoal que vai visitar o parque. Eles vão vir aqui, ó. Eles vão andar nessa passarela e vão ver os elefantes, ó. Vão vir aqui e vão cair, sabe? É, tem que tomar cuidado aí, ó. Segura na mão da criança. Não deixa cair, não. Mas... Eita, Raul, tem um elefante bem... Nossa, tem dois tigres ali dentro do... Olha lá, Raul. Eu vou resolver essa situação. É lua de mel, Raul. Tem lua de mel os tigres. Só assista, Raul. Eita, por que que eu caí? Ai, caramba. Eu quero ver um aqui embaixo de você. Olha aqui, galera, os tigres. O mundo é o... É o... Como que chama os rei leão lá? É o... A Naila e o Simba. Não, não faça isso. Não mata ele, não. Eu queria acertar a Kanoa, mas eles são muito grandes. Caraca, o cara é malvado. É tal. Você tá vendo o elefante lá? Você descobriu? Pensa aqui na minha mão. É um bloco diferente, né? Eu vou colocar bem... Eu vou colocar bem aqui na água, tá vendo? Tá, mostra. É uma TNT, é isso, velho. Uma TNT que explode embaixo d'água. TNT é ciberaquática. Ah, boa, boa. Aí sim, hein. Pra matar ele. Essa daí... Essa é a TNT... Não, não mate o não. Deixa eu ler aí. É a TNT que explode embaixo d'água. Galera, isso daí é do Minecraft Education, né? O que que tá acontecendo aqui? Ei... Ih, subiu tudo? Tá no TNT. Olha pro TNT. Para com isso, velho. Cara, vai crachar o mapa isso, velho. Isso vai crachar o mapa. Eu tô avisando. Vocês tão brincando com fogo. Tá, o tubarão do ele, eu tô aqui do lado dele. Você consegue entrar por cima ou tem que entrar por baixo? Tá, então desce aí pra você botar o nome nele. Esse é o... Pera aí. Rumpelstiltskin. Quê? É... Rumpelstiltskin. Não é. Rumpelstiltskin. Ah, Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. Nome russo aí. Não é russo. Talvez seja, mas... Não é. Promo em que não é, velho. Caraca, que desgraça de nome é esse, velho? Rumpelstiltskin. Cês não conhecem, não? O Mar Shazani. Tá, manda ver aí no pinguim. Qual é o nome que você escolheu? O pinguim... O pinguim é só de cima. Os primeiros... Aqui... Aqui... Aqui é onde? É o pingu do Henrique Sampaio. Tá, o pingu do Henrique Sampaio. Aqui é pra... A gente tem um nome muito original. Aqui é a Free Willy, ou como eu gosto de chamar, a Free Willy. Vamos lá, vamos lá botar o nome nos Aligatron. Tem três sugestões de nome. Então, bora lá, bora lá. Trituradora de osso. Trituradora de osso. Da Lilian, beleza. Será que... É o Brutus, da Sabrina. Eu tô vendo dois. Aê. Tem mais outro? Tem quatro no total? O Tortuguita do JV. Aê, Tortuguita do JV. Eu? Bote logo o nome, rapazinho. É a patroa do Denis, galera. Não sei porque ele escolheu patroa, mas tá bom, velho. Acho que deve ser... Acho que deve parecer com a patroa que ele conhece aí. É o Aligatron. É o Aligatron. É o Aligatron. Eu, a patroa e as crianças. O do outro. Bom, galera. Então é isso aí, ó. Agora vamos pra quem pediu pra colocar o nome no mural. Lembrando que os felinos que vocês deram os nomes, eu vou pedir pra vocês repetirem a sugestão no vídeo específico, tá? Porque a gente ainda não fez... A gente tem visível, velho. Eu não fiz ainda a jaula dos felinos. Então quem deu sugestão pros felinos, repita essa sugestão lá no vídeo específico dos felinos. Com a gente criar o recinto deles, ok? A patroa e as crianças, o do outro. Bom, galera. Então é isso aí, ó. Agora vamos pra quem pediu pra colocar o nome no mural. Lembrando que os felinos que vocês deram os nomes, eu vou pedir pra vocês repetirem a sugestão no vídeo específico, tá? Porque a gente ainda não fez... Fica invisível, velho. Eu não fiz ainda a jaula dos felinos. Então quem deu sugestão pros felinos, repita essa sugestão lá no vídeo específico dos felinos. Com a gente criar o recinto deles, ok? Bora lá, então, galera. Dá o nome de quem pediu pra colocar o nome no mural, certo? Vamos começar com o Diego Dias. Tem também o Luiz Felipe, certo? O Mundo Gamer de Asilo. A Fran Games ou o Fran Games, não sei. O Dragon Gamer também tá na área, certo? O Rogério Machado, que o nome dele é Arthur, beleza? Misael Oliveira. Francesco Schifelben. O Vinícius, que é o ABCzinho, certo? O Meias... Uau! Meias Uau, acho que eu já coloquei. William Furtado também tá aí, certo? Cauã Dantas. Cauã Dantas eu tenho quase certeza que eu já coloquei também. Caio Lopes, certo? O Jaú, que é o primeirão. O Josué Souza. Muito bom. Tem também a Mizuki Game. O Zefight. Nossa Senhora. Comentário gigante. O João Vieira. Boa. E pra fechar essa lista, galera, o Panda Akatsuki. Certo? Galera, eu vou priorizar quem... Os primeiros comentários do vídeo, tá, galera? Então, se você quiser dar o nome aos bichos ou entrar no mural dos inscritos, seja um dos primeiros. Beleza? Eu vou priorizar quem postar primeiro. Beleza? Os primeiros. Porque é isso aí. Certo? Então, continue participando, galera. Continue assistindo o vídeo. A finalização do vídeo. E valeu! Não deu, Raul. É ele. Tô sobrevoando aqui o lugar. Ficou louco, né, galera? Ficou bonito pra caramba. A construção que a gente fez, a gente teve que fazer isso aí pra ficar com esse ambiente de savana. E caso a gente for fazer mesmo a da girafa... A gente for fazer a da girafa, a gente faz a girafa e o camelo junto, né? Que aí pode fazer o deserto. Girafa não vive em deserto. Só pra te alertar. Não é na África que ela vive? Na África. Não, no deserto. Ah, enfim. Que aí seja. O elefante mora no mesmo local que a gente. Galera, deixa o nome, a sugestão de nome de elefante, tá? No próximo vídeo a gente vai ver se faz uma construção pra mais bichos. Pra vocês terem mais variedade. Beleza? E é isso aí. Deixa o seu gostei. Deixa o seu like, galera. Que é muito importante. E agora os elefantes vivem no Brasil. Não, que vivem. Você que falou isso. Ah, o Raul que falou. E girafas também. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa a sua sugestão aí de nome. Quem quiser ter o nome divulgado aqui no vídeo. É só escrever aí. Deixar seu comentário. Com a hashtag quero mais. Beleza? Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu!